Bom, boa noite. Hoje é dia 9 de dezembro de 2021. Vamos dar início à defesa de estágio da aluna Ana Júlia Pereira dos Santos, que tem como banco o professor Luiz Fernando. Também agradeço a presença da coordenação de estágio representando, representado pela Lidiane, e agradeço também a participação dos demais que vão assistir da defesa. Professor Luiz Fernando, não sei se o senhor quer fazer alguma colocação. Boa noite a todos, boa noite professor Saulo, membro da banca e professor orientador, boa noite a colega Lidiane, representando nesse momento a coordenação de extensão, aos nossos colegas e amigos da Ana Júlia, da estudante Ana Júlia Pereira dos Santos, e a protagonista, né, a Ana Júlia Pereira dos Santos, desejar uma boa defesa de estágio, tá, Ana Júlia? Obrigada. Fique tranquila, tu estás entre pessoas que torcem por ti e querem que tu faça uma boa apresentação, tá bom? Fique tranquila. Feito, Gugliazinha, tá contigo então. Primeiramente, boa noite, sou Ana Júlia, sou dono terceiro C e vou apresentar minha defesa de estágio. Meu professor orientador é o professor Saulo e a identificação da empresa. Eu realizei meu estágio na Fazenda Daros, localizado na Estrada Pontão, em Santa Rosa do Sul, em Santa Catarina. Meu supervisor de estágio é o próprio precário da Fazenda e também o técnico em agropecuária Anderson Damiani Daros, e a minha área de atuação foi na Bova Unicultura de Leite. O meu estágio durou do dia 27 de 06 de 2021 até o dia 4 de 08 de 2021, totalizando 180 horas. Bom, a descrição da Fazenda, histórico. Tudo começou em 2010, quando o Anderson e a mãe dele tinham 10 vacas de raça indefinida, sendo utilizados para leite, para produção de queijo e doce de leite, mas era para produção familiar. E nesse mesmo ano, os pais do Anderson foram para o Rio Grande trabalhar com arroz, então o Anderson ficou sozinho nessa propriedade. E ele recebeu um convite da IPAGRE para realizar um curso de capacitação. Nesse curso, eles tinham que mostrar a propriedade como era hoje, como era no momento, e como eles queriam que ela fosse futuramente. Nesse curso, o Anderson ficou entre um dos finalistas e acabou recebendo uma premiação de dinheiro. Essa premiação de dinheiro que ele recebeu, ele usou tanto para a melhoração de genética de raças dos bovinos, quanto para pastagens. Em 2017, ele criou o logotipo da Fazenda, como a gente pode ver na terceira imagem. Esse logotipo surgiu sendo a visão da sala de ordenha na parte da tarde. Atrás, a gente tem a serra da Praia Grande e o sol se pondo, e na frente temos duas vacas da raça Gérsia, porque é a raça de maior predominância na fazenda, e daí essa é a Lugo. Bom, atualmente, no meu período de estágio, possuía 50 vacas de duas raças, sendo a raça Gérsia, que é a raça predominante, sendo uma raça de pequeno porte, e também possui a raça holandesa, que é uma raça de grande porte e de menor quantidade na fazenda. Bom, vou falar um pouco da infraestrutura junto com as atividades desenvolvidas, para ficar mais prático de entender. Mas a fazenda possui uma sala de espera, uma sala de ordenha, uma sala do leite, a sala de ração e a sala de alimentação. Bom, a principal atividade desenvolvida na fazenda da ordenha. Uma boa ordenha, ela possui uma pontualidade e uma organização, porque assim, as vacas, elas estão lá para ser ordenhadas, essa é a rotina delas, é a ordenha, a pastagem e a ordenha. Então, elas têm uma rotina já preparada. Portanto, que quando a gente chega no piqueteamento, 5 e meia da manhã, as vacas já estão todas em pé, esperando para a gente buscar elas. Então, é importante que a gente se organize, organize todo o espaço da ordenha, e tenha pontualidade para 6 horas, estar com a vaca na sala de espera e começar tudo certinho. Até porque é para não gerar estresse animal e não prejudicar a produção de leite. Bom, então, como eu citei, a gente vai até o piquete. Normalmente, umas 5 e meia, 5 e 15, para... Perdão, 5 e meia, 15 para 6, para estar com as vacas na sala de espera às 6 horas. Então, a gente vai lá, faz as condições dos bovinos até a sala de espera, e a sala de espera, ela é inclinada para, na hora da limpeza, ser mais fácil de os objetos irem para a esterqueira. E ela possui um sombreamento, possui também aspersores de água em cima, para dias muito quentes, e também ela não possui ventilador na sala de espera. Porém, ela tem ligação com a sala de alimentação, que possui ventiladores. Então, quando eles são ligados, eles são bem fortes e chegam na sala de espera. E possui também água, água à vontade. É importante ressaltar que tem água em todo o local que a vaca esteja, sendo no piquete, sendo na sala de espera, sendo na sala de alimentação, porque 87% do leite da vaca é composto por água. Então, é importante que ela esteja, tipo, devidamente hidratada. Bom, daí as vacas são encaminhadas para a sala de espera, até irem para a sala de ordem. A fazenda possui uma ordem mecanizada, em formato de espinha de peixe, com duas linhas de espinha de peixe, e conseguindo suportar quatro vacas em cada lado. A ordem, ela possui quatro teteiras, então a gente consegue fazer a ordem de quatro vacas por vez. E ela possui um fosso. Esse fosso, ele gera um melhor manejo e condição das teteiras para o brilho da vaca, porque elas estão em forma de, estão em posição diagonal, então é mais fácil de conduzir, também não gerar estresse animal, e também é mais prático e mais rápido também de realizar a ordem. Com as vacas já posicionadas na espinha de peixe, a gente realiza o pré-dip, que é a desinfecção dos tetos. Então, ele é um produto antiséptico que, como as vacas estavam no piquete durante a noite, ou durante o dia, elas deitam, então pode acontecer de encostar um teto no chão, no barro, ou também no esterco. Então, é importante a gente fazer a limpeza desses tetos, então a gente coloca o pré-dip e faz a secagem individual. A secagem individual é feita com papel guardanapo, e é importante ser... Cada teto tem um papel individual de guardanapo, tipo, não limpar com um papel no teto, e também limpar o mesmo papel no outro. Então, cada teto com papel. Após a limpeza, a gente faz a ordenha, a gente coloca a teteira no brilho da vaca, em formato... Perdão. A gente coloca em forma de Z, começando por trás, depois indo para frente. E ali na última foto, é um bico. Esse bico, a gente só usa ele quando uma vaca possui só três tetos que saem em leite, tipo, o quarto teto é seco. Então, nesse... No caso, no quarto teto, que a gente iria colocar a teteira, a gente coloca esse bico para não precisar irritar o animal, nem machucar. É, após a secada do leite, ali embaixo, vocês podem ver se vai aparecer no teclado, aqui, ó, essa partezinha amarela, a gente consegue ver o leite saindo. Então, quando a gente vê que aqui não está saindo mais leite, a gente faz a retirada da teteira e passa para outra vaca que já está esperando e limpa também. Bom, e depois a gente repete o processo. Após retirar a teteira, a gente passa o pré-dip. O pré-dip, ele evita a contaminação e a entrada de micro-organismos. A gente coloca ele, mergulha o teto nesse pré-dip e aqui embaixo, pode ver que ele vai ter uma gotinha. Essa gotinha aqui, ela vai secar. secando, ela vai conter todas as bactérias que possam vir a querer entrar pelo canal mamário. Atividades envolvidas. A gente faz, uma vez por mês, o controle leiteiro. O controle leiteiro, ele funciona da seguinte maneira. A gente coloca, a gente soma. Professor. Oi. Eu posso só prender a cadelinha que soltou? Pode, Guilhezinha. Pode ir. Só para não atrapalhar. Sim. Desculpa. Desculpa, tá. Voltei. Tá, o controle leiteiro, ele acontece uma vez por mês. E ele funciona da seguinte forma. A gente soma, a gente faz o controle individual de cada vaca. Por exemplo, a gente pega uma vaca, faz a ordem da manhã e soma a quantidade de produção que ela fez. Com a quantidade de produção da ordem da tarde. Esse controle leiteiro, ele serve tanto para a gente ver a produtividade de cada vaca individual e também serve para a gente fazer um controle de ração de concentrado individual para cada vaca. Todo o leite tirado na ordem, ele vai direto para o resfriador. É importante que o resfriador já esteja ligado em uma temperatura em média de 4 graus para que não ocorra a entrada de bactérias e também nem que o leite estrague. O resfriador, ele é de inox. Ele consegue armazenar até 1.100 litros de leite. E aqui temos a coleta de amostra do leite. Vem o caminhão da cooperativa a cada dois dias. Ele tira todo o leite do resfriador. E nessa última foto, como podem ver, tem um frasquinho. Esse frasquinho é uma análise do leite. Por exemplo, a cooperativa passa um dia em vários lugares. E depois eles fazem a análise do leite geral. Se na análise do leite aparecer água, eles têm essa amostra de cada fazenda para saber qual fazendeiro colocou água, por exemplo, para aumentar a quantidade de leite. Após o caminhão do leiteiro vir, a gente pega e limpa o resfriador. A gente limpa o resfriador com água gelada e detergente. E com uma vassoura específica. E depois a gente passa uma água quente para tirar as possíveis bactérias presentes dali. Bom, além da limpeza do resfriador, a gente também faz a limpeza da sala de ordem e da sala de espera. A sala de ordem e a sala de espera a gente limpa uma vez ao dia. Quer dizer, duas vezes ao dia. Uma vez sendo após a ordem e da manhã e a segunda vez após a ordem e da tarde. E a sala de alimentação a gente limpa a cada dois dias. Porque não tem necessidade de limpar todo santo dia. E também assim a gente consegue ter um controle sanitário bem bom. Bom, a esterqueira. A esterqueira é o local que vai todos os dejetos das vacas quando elas fazem o paió. Todos os dejetos da sala de espera, da sala de ordem e da sala de alimentação. Quando a gente lava um jato, esse paió, os dejetos vêm todos para a esterqueira, dessa cavaleta. E quando a esterqueira está cheia, a gente chama o cara da prefeitura. Eles tiram, eles secam a esterqueira. E o interessante é que o esterco, ele é reutilizado como adubo nas pastagens da propriedade. Bom, a fazenda também possui uma sala de ração. A sala de ração é onde ficam armazenados os sacos de rações, em cima de paletes, para não ter contato com o chão, em caso de imunidade. E também possui o misturador. O misturador é o local onde o Anderson, o proprietário, faz a ração das vacas. No meu estágio, a gente fazia com 14 sacos de milho de 25 quilogramas, 3 sacos de soja com 50 quilos cada e sal mineral. Essa ração era balanceada por cerca de 20% de proteína bruta. A gente também fornecia massa de mandioca, silagem de milho e feno de tífto para as vacas, para as terneiras também. A infraestrutura. A sala de alimentação, ela possui duas linhas de 24 canzis cada lado, e possui aspersores. Ela possui um aspersor por vaca, e também possui ventiladores, ela possui quatro ventiladores suspensos no ar, para quando estiver muito quente, as vacas terem seu devido conforto. Piqueteamento. A fazenda possui 91 piquetes, sendo 50 com sombreamento natural, que é com árvores. Todos os piquetes possuem água à vontade e água encanada. E possui pastagem de azeveia em aveia e angolinha. E o piqueteamento, ele é dividido por cercas elétricas. A gente faz o processo de insuminação artificial, pois na fazenda a gente não possui touros para monta. Então, o processo de insuminação artificial também é mais prático, porque, por exemplo, na fazenda possuímos semi-sexado. Então, a gente tem um controle muito mais prático, muito mais preciso do feto gerado. Primeiro, a gente faz a identificação da fêmea no cil. A gente pode identificar na fêmea no cil através da monta e da aceitação de monta. Que era a prática que a gente via e a gente identificava. Bom, depois a gente faz a limpeza da fêmea no cil. E ali embaixo, podem ver que tem um mucopristalino. Quando a gente faz a limpeza e sai esse mucopristalino, significa que está na hora exata de fazer a insuminação artificial. Aqui do lado, a gente possui... É na fazenda, o proprietário possui o botijão de nitrogênio com o semi-sexado. E ele mesmo, ele pode fazer a insuminação artificial, pois ele tem um curso. Só que quem fazia insuminação era outra pessoa. Então, a gente vai lá, a gente pega o semi-sexado dentro do botijão de nitrogênio. A gente escolhe, tira. E a gente coloca de molho em uma água de 37 graus por no mínimo 30 segundos. Que esse é o tempo para o semi-sexado conseguir ser descongelado. E daí, como ele é descongelado, a gente pega a pinça específica para a insuminação artificial e se insere na vaca. A gente passa pela cérvix da vaca até entrar no canal reprodutivo da vaca. Após 21 dias, a gente entra em contato com o veterinário. Nesse caso é o Fábio. E a gente faz uma ultrassonografia. Essa ultrassonografia vai nos dar um diagnóstico. Se a vaca está prena ou não. Ou também, ela pode simplesmente mostrar se uma vaca tem infecção ou não. Também aconteceu uma vez sobre a vaca não liberar os dejetos pós-pareção. Daí, a gente fez também a ultrassonografia dela para ver se ela não estava com infecção por dentro. Que no caso não estava, mas a gente fez também. Bom, com a identificação das vacas pré-parto, as vacas prenas, perdão. A gente faz o manejo pré-parto. Bom, as vacas têm a lactação de 9 meses. E o recomendável do manejo pré-parto é de 21 dias antes da aparição. Porém, o Anderson, ele faz 25 dias antes. Por quê? Porque pode acontecer da terneira, no caso, nascer antes do tempo. Então, se a terneira nascer antes do tempo, pelo menos a vaca já vai ter o manejo pré-parto adiantado. Então, de qualquer forma, vai ajudar. Bom, o manejo pré-parto, ele consiste na... A gente leva as vacas prenas para um piquete menos separado e mais isolado das outras. Por quê? Porque o parto é o... O momento da vaca prena é um momento muito importante. Porque qualquer estresse, qualquer irritação pode causar um aborto. Então, as vacas são encamadas para um piquete mais separado. Com água à vontade, porque não pode ficar sem água. Com sombreamento e também de uma pastagem de baixa qualidade. Não é que não tenha pastagem. Tem pastagem, só que é com menos quantidade de baixa qualidade. Por quê? Porque as vacas, elas recebem um pré-parto, uma ração pré-parto para cada uma. Então, para que elas comem toda a ração de forma adequada, é mais fácil ser de baixa qualidade a comida. Perdão. A pastagem. Bom, após a aparição, a gente faz a limpeza das vias respiratórias, sendo o nariz e boca da bezerra. E também, a aparição, no meu estágio, a gente tinha seis vacas no cio. No cio, não. Seis vacas prenas. Então, das seis vacas prenas, só uma aconteceu o parque estóxico, que é o parque que precisa de ajuda humana. A partir do momento que a gente coloca a nossa mão para ajudar uma vaca a parir, se chama parque estóxico. Então, a gente ajudou a vaca, só uma, que foi a última, mas ocorreu tudo bem. E, bom, depois do nascimento, a gente faz a limpeza das vias respiratórias e faz a colostragem. O recomendável é dar a colostragem até no máximo seis horas após o nascimento da bezerra. E a primeira ordenha da vaca, ela é nula, ou seja, ela não vai o leite para o resfriador. Esse leite que a gente tira da vaca vai para as outras terneiras também. Bom, depois do nascimento, a gente realiza a cura do umbigo. A cura do umbigo é bem prática de fazer. A gente pega o iodo, coloca num pote e mergulha o umbigo dentro desse iodo. O umbigo, com o tempo, ele vai secar e vai cair de forma rápida e sem estresse ao animal. E o manejo é mais prático também. O pequetimão das bezerras. Cada bezerra possui a sua casinha, o seu coche de água, o seu coche de alimentação e o seu bebedor de água. Possui água à vontade, água encanada. Cada uma possui a sua casinha. A casinha branca, por questão de aquecimento, pronto, ou excesso de aquecimento. E ela é posicionada de uma forma que pega o sol da manhã e não pega o sol da tarde. Tipo assim, de tarde, dentro da casinha, vai ficar com sombra. As terneiras, elas recebem 4 litros de leite ao dia, sendo 2 litros da manhã, após o orneio, 2 litros da tarde. A gente fornece o Milk Bar. O Milk Bar é como se fosse uma armadeira, só que é mais prática, porque a gente não precisa ficar segurando. Até porque se fosse segurar por cada terneira, querendo não, ele ia demorar muito tempo. Então a gente coloca no Milk Bar o leite e escora na cerca de madeira. Após elas ingerirem todo o leite, a gente recolhe os Milk Bar. A gente lava com detergente neutro e água gelada. E após a gente passa água quente para ter uma melhor limpeza e não ter bactérias. Bom, no parto, a vaca em si, ela perde bastante nutriente, bastante energia. Então a gente fornece uma suplementação energética. E no caso se chama Reviva. Esse Reviva consta 1 kg de pó do Reviva, misturado em 10 litros de água quente, de 40 a 45 graus. Depois de misturando essa água quente, a gente mistura com mais 10 litros de água da temperatura ambiente. E após, a gente dá esses 20 litros de água para a vaca. Para a vaca ingerir e ter de fato uma suplementação energética e se recompor mais fácil, mais rapidamente do parto. Bom, na fazenda a gente possui o piquetimento das novilhas. As novilhas possuem pastagem à vontade e feno de tífto à vontade. E elas também recebem ração. Cada terneira, cada novilha recebe 1 kg de ração por dia, uma pasada de massa de mandioca e sal mineral. Elas também possuem água à vontade. Bom, a gente realizou como atividade o amochamento. O amochamento, ele consiste na retirada do chifre da vaca. A gente retira o chifre por causa, tipo assim, a vaca pode brigar, ter briga entre elas. E com a retirada do chifre, é menos provável de ter algum ferimento. Sem ter esse ferimento, então, não vai acontecer de ter bichê, enfim. É um manejo sanitário muito importante. Enfim, a gente realizou dois tipos de amochamento, sendo ele de ferro e o amochamento com uma pomada. Só que antes de fazer os amochamentos, a gente realizou o estimativo do peso e a aplicação de sedatinho. A gente pega uma fita, passa na barriga da vaca e lá a gente vai ter uma estimativa do peso de cada uma. Com essa estimativa do peso, a gente sabe certinho a dosagem da aplicação do sedativo. Após colocar na seringa, a gente aplica o sedativo nas terneiras, nas empilhas. Daí, a gente espera dar o efeito. O amochamento com ferro quente, ele é realizado com esse ferro aí. E a gente liga ele na tomada e espera ele aquecer. Com ele aquecido, a gente posiciona ele no chifre da vaca até cair o botão córnea. E é muito importante a gente ter um cuidado, porque se encostar, claro, está fervendo. Então, se encostar na cabeça da novilha, vai queimar. Uma queimadura pode causar uma ferida e uma ferida pode causar uma bicheira também. Então, a gente tem que pensar em todos os fatores que podem ocorrer, se caso der errado. Então, é muito importante ter todo o cuidado necessário. Por isso, até o do sedativo, que daí a chance da novilha se mexer é muito menor. E a gente também realizou o amochamento com produto químico, que é uma pomada cáustica. Que a gente coloca no botão córneo da torneirinha. Pois ainda não possui um chifre aparente. A gente coloca cerca de uma gotinha, assim, um grão de feijão. E espalha bem em cima desse botão córneo, pra que não encoste mais nada. Porque, querendo ou não, um produto químico, ele vai queimar. Então, se botar na pele, queima a pele. Por isso que é importante também a gente realizar a aplicação com luvas. Pra também não se ferir. Bom, como a gente aplicou o sedativo nas terneiras, nas novilhas. A gente aproveitou o mesmo dia e realizamos a brincagem. A brincagem, ela é um tipo de controle individual de cada vaca. Cada vaca possui um cisbov, que é o seu número bovino individual. E daí a gente aplicou nas novilhas que não possuíam brinca ainda. Ali, aqui temos um alicate apropriado pra brincagem. E, bom, a brincagem, ela deve ser realizada com o cisbov, o número bovino, na orelha direita e no meio das nervuras aqui. As duas nervuras têm que ser bem no meio. Porque se pegar na nervura, com a mão, voltando ao assunto, pode sair sangue, pode gerar uma bicheira e pode, né, futuramente até, se não tiver um cuidado de manejo padrão e essencial, pode causar vários fatores ruins. Então, é recomendável colocar bem no meio das nervuras e cuidado pra não sair sangue. Ali na terceira foto, eu que realizei a brincagem. Podem ver que não saiu no sangue. Tá tudo normal até então. Então, quando a novilha voltar, digamos, pra vida dela normal, sem a sedação, ela nem vai sentir, então nem vai incomodar. E também não vai causar bicheira, então tá tudo bem. A cada 15 dias, a cooperativa vem fazer a análise do leite. Que ela é a análise do teste do CPP e a contagem de células somáticas, que é o CCS. no estágio, a gente conseguiu uma qualidade de leite, uma qualidade de leite, a gente conseguiu um número 7, de 223 mil. Então, é muito importante, uma qualidade de leite muito boa, uma limpeza adequada da ordem, do paiol em geral. E foi muito bom, muito gratificante, porque daí a gente vê todo o resultado do nosso trabalho diário, né? Enfim, daí a fazenda ficou em terceiro lugar da cooperativa em controle de leite. Não, em qualidade de leite. Bom, mamite. A mamite, ela pode ser clínica e subclínica. A mamite clínica é uma que a gente consegue ver olho no mundo. E a subclínica, ela acontece de forma mais misteriosa. que tu vai descobrir através de um exame. No estágio, aconteceu uma mamite clínica. Ou seja, foi vista olho nu. Aqui a gente identificou que no teto não saiu leite, portanto que todos os outros, eles ficaram bem murchos, digamos assim, né? Sem leite, o outro ficou com. Aí a gente foi lá, fez a retirada da crosta que estava trancando o resto de leite. E depois a gente faz o controle com antibiótico da vaca. Aí essa vaca que foi avissada com mamite, que a gente faz o controle com antibiótico, o leite que a gente vai tirar dela, enquanto ela está sendo tratada, não vai para o resfriador. Esse leite, ele vai para as bezerras também. Porque se for para o resfriador, ele vai contar na qualidade do leite. Vai interferir, no caso. É a diarreia. A diarreia, ela pode ser causada por diversos fatores diferentes, sendo por manejo inadequado, por um colôsseo deficiente, mudanças alimentares. E no meu estágio aconteceu um caso só de diarreia. E esse caso, ele foi por conta de umidade na casinha. Uma terneira, a gente avistou uma terneira com diarreia e fomos procurar, né? O que aconteceria, o motivo pelo ocorrido. Então, a gente avistou que a casinha dela estava com umidade no chão. Então, imediatamente, a gente foi lá, a gente pegou casca de arroz, colocou ali certinho. E não deu cerca de uma semana, ela já melhorou, já voltou ao normal. E assim, a gente teve um manejo melhor de todas as outras. A gente abriu mais o olho em questão de chuva, né? Para ver certinho a umidade da casinha. Bom, a gente também realizou o plantio de milho. O plantio de milho, ele foi em 10 hectares, com uma semeadeira de 5 linhas. Enquanto a gente colocava, enquanto o milho caía na linha, também caía uma adubação. E as sementes eram pelitizadas, tratadas contra a cigarrinha também, porque afetou bastante no passado. E todo o plantio de milho, ele é em favor da silagem da fazenda. Então, a própria fazenda produz a sua silagem de milho. Bom, atividades desenvolvidas. Na fazenda, a gente, quando eu cheguei lá, ela estava em processo de reconstrução. Ela suportava cerca de 28 vacas na ordenha. Na ordenha não, na sala de alimentação. Então, a gente procurou evoluir ela. O Anderson, então, ele começou a fazer um projeto novo. E o projeto dele cabia até 50 vacas, no projeto agora, 50 vacas para ordem. Sendo 50 vacas ordenhadas para ter um processo que gere conforto para elas. Porque se a gente fosse no passado, no meu primeiro dia de estar, a gente fizesse ordem em 50 vacas, a gente não teria toda a estrutura necessária para essas 50 vacas. Algumas não teriam conforto necessário. Então, com essa nova estrutura, que agora já está quase pronta e bem linda, o Anderson pode, sim, pegar 50 vacas, fazer a ordenha. E tem estrutura suficiente para todas elas, para que elas tenham o bem-estar necessário. A gente também realizou a construção de galpões para máquinas agrícolas. Um novo paiol para terneiras, por exemplo, se a terneira nascer no frio, de noite, a gente tem esse local, que é um local mais seguro, mais quente, mais... Querendo ou não, é um refúgio para a terneirinha, para não passar frio durante a noite. E a gente também fez a instalação do bebedouro e do comedouro nos piquetimentos das novilhas, das terneirinhas. E também fizemos as cercas de madeira. Bom, como atividade desenvolvida, a gente também fez o paisagismo do alojamento. Eu não vou ter uma foto do antes, mas quando eu cheguei no estágio, o alojamento era só a casinha, a casinha de madeira. A parte da frente era composta só por terra. Ainda peguei uma semana bem chuvosa. Mas, enfim, aí depois da drenagem da terra, do solo, a gente realizou o plantio de gramas e de plantas ornamentais. Agora eu deixo aberto para dúvidas. Fala, Fala. Obrigado, Ana Júlia. Parabéns pela apresentação. E eu já passo de imediato para o professor Lissi Hernando fazer as suas considerações. Professor? Obrigado, professor Saulo. Ana Júlia, dá uma respiada bem fundo. Estava nervosa, né? É natural, tá bom? Você é jovem, natural. Mas eu quero dizer que eu adorei a sua defesa do estágio, tá? O objetivo desse momento é eu, o professor Saulo, a Lidiana, estarmos aqui nesse momento contigo, né? É para certificar que tu realmente fez o teu estágio, né? Mostra que faz parte da estrutura curricular do técnico em agropecuária, tão importante, né? Dentro do curso, tá? Então, sem dúvida alguma, o professor Saulo já te parabenizou. Foi muito boa a tua apresentação, muita clareza. E eu te pergunto, que idade tu tens hoje, Ana? Eu tenho 18. 18 anos. Tu te imaginou, há três anos atrás, antes de ter entrado na instituição, com 15 anos de idade, estar, nesse momento, falando para professores, para profissionais do instituto, para uma série de colegas, do jeito que tu falou sobre um tema que tu não conhecia, vacas de leite, né? A bovinocultura leiteira. Tu te imaginou, há três anos atrás, nesse momento, tu poderia estar nesse momento? Professor, na minha rotina diária, aqui em casa, eu não tenho uma rotina com animais, com agropecuária, né? Diariamente. Então, eu sempre gostei muito dessa parte do técnico, mas nunca imaginei que eu estaria defendendo um estágio nesse assunto, nesse sobre bovinho de leite. E eu também sou uma pessoa muito vergonhada, como vocês puderam ver na defesa, então, para mim, eu estar defendendo, eu conseguir defender o estágio, é uma realização muito grande. Mas eu não imaginei. Claro que a gente não conviveu muito pouco, né? Teve só alguns dias de presencialidade, né? No instituto. Mas, assim, um pouco tempo, a gente percebe que houve uma evolução muito grande, né, Ana Júlia? Nesse período aí, tá? O convívio que tu teve lá com a atividade leiteira, tu acha que a atividade leiteira, na pequena propriedade, ela é interessante? Eu acho que tudo começa pequeno. É uma pequena propriedade, ela pode ser uma propriedade futuramente grande. Por exemplo, do Anderson, ele começou com 10 vacas de raça indefinida, e que acho que tudo que a gente faz com amor e carinho, tem um resultado. Sendo com 10 vacas ou com 50 vacas. Então, eu acho que pode ter, sim, um resultado e depende do... Alô? Alô? Cortou o som da Ana? Eu acho que caiu a... Aguardamos que ela retorna. Vamos esperar que ela volte. Sim, sim. Aguardamos. Sem problema. Isso é normal. Faz parte, né? Ana Júlia, eu pedi para comunicar que ela já está voltando. Realmente caiu a internet dela. Ok. Ok. Oi, Ana. Oi, Ana. A gente caiu. Ah, tem problema, Ana. Podemos continuar a nossa conversa? Claro, eu vou compartilhar a tela de novo. Tá. Tudo certo? Podemos começar a conversar? Pode, pode. O senhor Anderson é um professor, né? Você acha que o interior, as atividades agrícolas, as atividades pecuárias, tem espaço para jovens? Eu acho que atualmente, eu acho que atualmente não, porque a maioria das famílias mais antigas querem que seus filhos saiam da parte técnica, tem infra-feira, digamos, de novinha de leite, da parte do vinho de leite, de plantação de banana, enfim, da atividade familiar e querem que eles, meio que vão estudar para aprender alguma coisa e ser alguém na vida. Então, acho que atualmente a parte adolescente, assim, a parte mais jovem nessa área é um pouco mais baixa. Por quanto a gente fica familiar, entre pais que não apoiam, entre familiares que não acham correto. Tá certo. Ana, tu falou bastante da alimentação, da silagem, mas uma parte muito importante da bovinocultura leiteira é a alimentação, né? E eu tenho uma curiosidade muito grande de saber quais eram as pastagens que o senhor Anderson tinha na sua propriedade, tu se lembra? Nas pastagens do piquete amêndo, ele tinha um piquete misto, variado de duas pastagens, de azevem e aveia. E também possuía pastagem de anualinho. Ok. Então tá. Ana Júlia, eu me dou por satisfeito pela apresentação da sua defesa de estágio, tá? João Saulo, eu passo a palavra para o senhor novamente, tá bom? Obrigado, professor, pelas colocações. Parabéns de novo, guriazinha. Obrigada. Tu mostrou um conhecimento muito grande, sabe? Um conhecimento de causa do que tu fez realmente, que tu fez as atividades e que tu também buscou conhecimento na literatura. Só tem que te dar os parabéns. Pena que não tivemos aula presencial, estou dizendo para meus alunos, né? Principalmente quem fez em Bovinda e Leite, né? A turma de vocês, eu nem tive aula presencial, nem nos conhecemos pessoalmente na escola. Mas isso não é o caso. Só tem que te dar os parabéns novamente, né? Vou abrir para quem está assistindo, se quiser fazer alguma colocação, só abre o microfone e pode fazer a colocação para a Ana Júlia, se quiser fazer alguma pergunta. Daroso também está aí, né? Se é o Anderson. Se quiser fazer alguma colocação, estamos aí. Boa noite. Boa noite. Ana Júlia, quero te dar os parabéns. Eu acho que foi... E o que falar da Ana Júlia, né? Uma menina quietinha que chegou aqui e foi uma explosão no estágio. Para mim foi uma das melhores estagiárias que já passou aqui em casa. Tenho o maior orgulho de ter sido supervivente do estágio da Ana Júlia. Para mim é uma emoção ver uma defesa de estágio tão boa. Um baita orgulho mesmo de ter ajudado na formação da Ana Júlia. E estou muito feliz. Um grande abraço. Obrigada. Eu vou chorar já. Obrigado, Anderson. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Então vamos para os agradecimentos, né? O pessoal está botando no chat, dando os parabéns das colegas, né? Uma bastante... Uma turma bem presente. Mas está contigo de novo a palavra. Bom, primeiramente eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Ao meu orientador e à minha banca. Por terem aceito o convite, por me apoiarem tanto. Em especial ao salvo, né? Por ontem, por anteontem, pela compreensão do que tinha acontecido comigo. E pelo apoio. Pelo meus amigos, minha família, por estar comigo sempre. Em especial também pela fazenda da Arousa, a família da Arousa. Para o Anderson, para a Dona Ivone, para o seu Ademar. Que muito mais como supervisor de estágio, me fez parte da família. Considero o Anderson como irmão. O seu Ademar e a Dona Ivone como pais também. Porque eles cuidaram muito bem de mim. Me ensinaram muito mais do termo técnico até termos familiares. Do que era bom, do que não. E é isso. Eu só tenho que agradecer a tudo, a todo mundo. Pelo apoio de sempre. E por mais um ciclo que está se encerrando. De uma forma bem boa. Obrigada. Obrigado, Gugazinha. Tatiane, quer fazer alguma colocação? Levantou a mão. Só abrir o microfone, se deseja. Não? Parabéns novamente, né, Ana? Não deixe de estudar. Às vezes os pais estão certos. A melhor herança que o pai pode dar para um filho é o estudo. Independente da área que tu vai seguir. É como o professor Lício Hernando falou. Quem imaginava a Ana ordenhando, né? Um mês e trabalhando com ovo em deleite. Então, o importante... Nós, professores, sempre ressaltamos. Tem que continuar o estudo. Independente da área. Se for na área técnica, melhor ainda, né? Mas aí cada um escolhe a sua área. Professor Lício Hernando, não sei se você tem mais alguma colocação. Só reforçar o que tudo foi dito anteriormente, né? Gostei muito da tua apresentação. Parabéns, tá, Ana? E desejar sucesso e felicidades. Tá bom? Parece que é pouco, mas é tudo o que nós precisamos. Tá bom? Muito obrigada, professor. Fechou, vou apagar a gravação e depois nós continuamos lá. Tá bom, eu para de apresentar o... Pode ser. Tá, daí eu consigo ver o professor? Tchau. Tchau, tchau.